Música 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 Pouco apaixonado por carros, Xabudé aqui na área para mais um vídeo do canal Xabuscar Hoje vamos trazer uma obra prima para vocês, eu Xabudé juntamente com o Xabu Chega aqui, chega aqui Capivara, roupinha mais adequada, estamos muito mal arrumados E vamos falar de um super carro, vamos trazer para vocês a motorização, a parte interna, a parte externa, painel Tudo deste super carro que é o Pulse, Pulse Impetus Filmei Capivara, motor 1.0 turbo E vamos trazer para vocês todos os detalhes deste carrão E hoje, lembrando que hoje temos aqui algo muito especial Que é um boné que veio do Chile, foi fabricado no Chile Que foi dado ao meu paizinho, que já faleceu desde agosto do ano passado E já que o boné da aeronáutica sumiu, desapareceu, aliás Para você que descobrir aonde está o boné da aeronáutica Mil reais você vai ganhar, caso você encontre o boné da aeronáutica Xixi, xilelele, viva Chile Tá certo? Boné do meu paizão e vamos que vamos Na sequência, tudo sobre o novo Pulse 2022 Muito bem meu povo, vamos trazer para vocês então as dimensões deste super carro Filmei Capivara, o Pulse 2022 Vamos trazer para vocês cada detalhe desta frenteira Vamos falar da frenteira, coisa linda de se ver Olha só, detalhes interessantíssimos Essa parte cromada aqui, que é muito bacana Farol, faróis full LED Full LED Temos aqui também os faróis de neblina E essa parte cromada, que é muito bacana É uma frente muito bonita Que tem de largura 1,77m de largura Ângulo de entrada deste carrão, deste subcompacto da Fiat Temos aqui um ângulo de entrada de 20,4 graus Qual é o nome do negócio aqui mesmo, Capivara? Entre o ângulo, entre... A altura do solo A altura do solo deste carro, temos aqui 199 milímetros Altura deste carrão, 1,57m Olha só, Capivara A rack longitudinal Detalhes lindíssimos aqui, cromado Nas portas, nas quatro portas deste carrão Retrovisor na cor preta Rebatível Seta no retrovisor Filmei Capivara Também temos as maçanetas na cor do veículo Este plástico preto que fica muito legal também Rodas, liga leve Aro, que eu não lembro Aro 17 Aro 17 Confirmando aqui com o nosso queridíssimo Capivara E vamos falar também Do aerofólio Olha que aerofólio bacana Aerofólio Black piano Fazendo assim a junção com o teto Que também na cor preta Dá um diferencial no pulse E vamos falar da traseira deste carrão Uma traseira que tem uma lanterna diferente Olha esse detalhe aqui da lanterna Olha, tá vendo? Faz um desenho único Para o pulse Para este carrão Impetus Turbo 200 Aqui, o emblema da Fiat O limpador Que é também Limpador traseiro Lavador também Temos aí A luz de freio Essa traseira Que é essa falsa saída de escape Cromada Esse detalhe aqui também Que faz um diferencial E o ângulo de saída Deste carrão Deste subcompacto O ângulo de saída 31,6 graus Ele vem também Com sensor de estacionamento Traseiro E dianteiro Tá certo? E tem também É... É... Pô, está fazendo... Câmera de ré É E tem também A coisa É... Chama aqui, Capivara Chama aqui Depois que... Depois que eu tive Covid O cérebro parou de funcionar Tá batendo biela aqui O negócio tá feio É... Vamos seguir em frente Vamos falar então Do peso deste carrão Que é 1.237 quilos Olha aí Um pouquinho mais pesado que eu E Xabu E vamos falar Da mala deste carrão Aperta duas vezes E... Abriu a mala Vamos aqui Fiquem à vontade A casa é totalmente de vocês Ligado no canal Chabuscar Uma mala Que tem uns 370 litros Um bom acabamento interno Plástico Preto aqui Nas laterais Trabalhado com carpete De primeira qualidade Luzinha Né De canto aqui Pra você ficar aí A noite Precisar de mexer Em alguma coisa Aqui em cima Um bom acabamento Pegador Pegador pra você Descer Aqui A gente levanta aqui Ó E aí você Dá aí de cara Com um step Que não é emergencial Mas também não é Né De liga leve E também não tem O aro 17 Eu Xabudé Estou sem fazer a barba Já pensando no Natal Né Deixar a barba crescer Até o Natal Pra ver se faço um bico De Papai Noel No Shopping Center Tá certo? Fala meu patrão Fala minha patrou Vamos falar então Do lançamento do ano O carro que a gente espera Desde o Big Brother E agora Finalmente Finalmente O sol até saiu Agora Uma semana de chuva O sol veio Para nos brindar Com esse carrão Primeiro SUV Da Fiat Né O Pulse Que tanto aguardado aí Porque já é um sucesso De vendas Mais de 5 mil Unidades vendidas Então assim É um carro que promete muito É um carro novo Com uma plataforma nova Com um motor novo Tudo novo De velho aqui Só tem eu E Xabudé O resto aqui É tudo novo Então vamos falar Desse motorzão aqui Ó Que é O motor Da família GSE 1.0 turbo De 3 cilindros De 130 cavalos No etanol 125 cavalos Na gasolina Esse motor aqui Ele tem 20,4 kg De torque O mesmo torque Do motor TSI Só que ele tem Um desempenho melhor Ele promete Um 0 a 100 Dados do Inmetro Da fábrica De 9,4 segundos No caso O Nivus O 0 a 100 dele Em 10 segundos Um motor Um motor que veio Um motor que veio Para desbancar O TSI Da Volkswagen Um motor Muito moderno Um motor Que vem Acoplado Com um câmbio CVT De 7 marchas Virtuais Lembrando que Não temos Manta acústica E A famosa Varetinha Já conhecida Por todos nós Um motor Todo em alumínio Um motor Um corrente de comando Então um motor Que vai ser A manutenção Mais fácil Então a Fiat Trouxe Tudo de melhor Para esse carro aqui Trouxe um carro Que tem uma proposta De ser um carro Que tem uma esportividade Na hora de dirigir E junto com No caso também Você tem uma boa Relação de consumo O consumo dele Para vocês terem uma ideia Está melhor do que No caso O concorrente dele O Nivus Da Volkswagen Que vem também Com o motor 1.0 Eu e o Chabudé Vamos dar a nota Para esse novo carro Da Fiat E vamos mostrar Andando com ele Ver se Esse Esse casamento Desse novo motor Com esse novo câmbio Se vai funcionar Se vai Trazer aquela alegria Para a gente Está beleza? Então vamos juntos Ali conhecer Agora o interior Desse carrão Muito bem meu povo Chabudé aqui No espaço interno Deste pulso maravilhoso Bastante Tante confortável E temos aqui Um bom acabamento Nos bancos Capivara Filma esses bancos Que são de couro Com um bom acabamento As costuras também Muito bem feitas E temos aí Um material de primeiríssima qualidade Tem o porta vista Para o carona Mas não temos aqui O banco da frente Ele está programado Para quem tem 1,80m de altura Então Para mim Para mim Que vou aqui atrás Não é apertado Mas temos aqui Dois dedos De folga É um espaço bom Temos também aqui Filma aqui Capivara Você é maluco Ou você é idiota Ele não vem Com saída de ar condicionado Mas temos aqui A entrada USB E temos aqui Um porta Não sei o que Não dá para entrar E temos aí Os famosos PQPs laterais E também ali na frente Que quem vai No carona A luzinha de teto Show de bola Também E aí temos Os encostos de cabeça Para os três passageiros Cinto de três pontos Também para os três passageiros Lembrando que hoje Eu estou meio estranho Porque eu estou sem almoçar E tudo mais que rola No Brasil E no mundo Ô gente Será que é só eu que bebo? Fala aí galera Lembrando que esse carro Chave presencial Os retrovisores São rebatíveis Você pode abrir Por aqui Pelo sensor Pela chave Você pode fechar por aqui Tá Por aqui você abre ele Tem também Na outra porta Também do carona Você pode fazer a mesma coisa Vamos falar da porta dele aqui Acabamento em plástico Aqui temos um detalhe Diferenciado aqui Uma saneta pintada Imitando o cromado Aqui temos um Soft touch Os elétricos Retrovisor elétrico One touch Sobe Dá um toque Sobe Dá um toque Desce Aqui temos um porta Objetos aqui De um tamanho razoável A textura é bacana Tem uns relevos Aqui no plástico Então tem Embora seja tudo plástico Mas tem uma qualidade melhor Nesses plásticos Aqui da Fiat O banco Tem altura Irregulagem de altura E lombar Manuais Tá Do lado do motorista Do lado do carona Não tem Espelhinho pro motorista Sem luz de cortesia Aqui temos luz de cortesia Individual Temos retrovisor Photochrome Que é bem bacana E tem esse botãozinho aqui Do SOS Socorro A gente vai falar mais pra frente Sobre o Connect Me Da Fiat Enfim As funções que você tem De emergência Desse carro Que a Fiat oferece Temos aqui Espelhinho também Pro carona Teto todo em preto Vamos falar desse painelzão Aqui ó Painel Plástico duro Só que Um plástico de acabamento Melhor Um material De toque Melhor Aqui temos um outro Material também Diferente Em plástico Mas dá uma Dá uma coisa Do carro ser mais moderno Uma linha mais moderna Os encaixes São bem feitos As saídas de ar Aqui também São bem harmoniosas Eu acho bem bonito O porta luvas Aqui ó É bem amplo Não tem luz de cortesia E ele não tem Aquela Caidinha Triunfal Como diz o nosso amigo Do canal Lá do Xenon Um abraço pra ele Não me conhece Mas eu conheço Ele Vamos falar do volante O volante É Acabamento em couro Uma pegada bem bacana Aqui ó Um volante Direção elétrica Levíssimo Esse volante Você tem Regulagem de altura E de profundidade Pra essa versão Que é a mais completa Algumas versões Não tem profundidade Só altura Ele tem Partido aqui Pelo botãozinho Chave presencial Pisa no freio Ligamos E aí temos Um belíssimo Painel Digital Ó Com muitas funções Esse painel Digital Também só sai Nessa versão Tá Nas versões Anteriores É um painel Que não é digital Né Aquele outro painel Que aparece muito No cronos E esse painel Aqui Aqui temos os botões Que você vai controlar Algumas funções Do computador de bordo Aqui nós temos Marcador de temperatura Combustível Que tá acabando A gente tem Que ele no posto Abastecer Você vai ter A velocidade Contra giros Aqui É bem bacana O Cruise control Né Que é o controle De velocidade Esse aqui Ele não tem O ACC Que é aquele controle Adaptativo De velocidade Mas temos o botãozinho Esporte Que você aperta E o painel Na mesma hora Já muda Ali a configuração Fica vermelho E ele fica Numa tocada Mais esportiva Que é um diferencial Bem bacana Que a Fiat botou Pra esse carrinho Aqui Aqui um limitador De velocidade Nesse botãozinho É um volante novo Né Esse volante aqui Parece até com Os volantes novos Da Jeep Que é da mesma Que é da Stellantis Né Que é o grupo Fiat Hoje faz parte Temos aqui Ele é achatado Aqui também É bem bacana Um detalhe aqui Imitando o cromado Aí temos aqui O câmbio CVT De 7 velocidades virtuais Aqui temos O carregamento Por indução Você coloca O celular aqui E aqui temos Duas entradas Aqui USB E USB-C Não é SBT É Tá bom Temos aqui Um porta Copos Freio de mão Manual Normal Aqui temos Um porta Objetos Dá pra você Colocar aqui Um Lanchinho Alguma coisa assim Pra manter o corpinho É Aqui o apoio de braço Chega pra frente Pra trás Por ser nosso amigo Léo Que é o cara Que entende Mais de pulso No Brasil É esse rapaz Aqui E como é um carro Novo pra gente Então pra gente Não ficar falando Besteira no ouvido De vocês Que ninguém merece Por sermos um especialista E vamos Falar sobre toda Essa tecnologia Que veio Que veio Com esse carro Novo Da Fiat Beleza Léo Como é que você Tá Tudo bem Melhor agora Com certeza Vamos lá Vamos falar aqui Primeiro sobre o painel Dele digital Você troca as funções Dele aqui Nesses botões Aqui Não é isso Tudo no volante Pra não tirar A sua atenção Sim E aqui você Começa a configurar O que você quer ver No seu painel Aí onde você Tá até mexendo Por exemplo Autonomia Posição número 1 Se você quiser trocar Joga pra baixo Pra baixo Aí fica consumo médio Lá em cima Tá vendo Você direciona Onde você quer ver As informações Do veículo No painel Aperta ok Mais uma vez Ok Ok Joga pra cima Agora Pra cima Isso Aí você já começa A ver outras informações Por exemplo Airbag Caso você queira Desativar esse airbag Aqui Você consegue desativar Por aí Agora pra cima Alerta de velocidade Ah Eu quero Não quero Quero Passar de 120 Aí você coloca ali Assistência de direção Direção Isso aí é pra caso Você vai fazer uma viagem Muito longa Se você quer Colocar um alerta De saída de faixa Né Aí você consegue Você ativa Exatamente Aqui é atendimento De telefone Você conectando Seu telefone Na multimídia Na central Você faz Você atende Ligação Ou faz Finaliza Ou faz Até mesmo Você dá o comando Aqui Pra O GPS Pra onde você quer ir Se você ter que digitar Você clica ali Você já fala O local Ela já Ela já Te Então vamos lá Esses botõezinhos físicos Aqui Então aqui É o Eloque Chamado Eloque Uma estradinha de chão Alguma coisa assim Esse aqui Ele bloqueia O diferencial Pra caso Uma roda Fica no ar Ela fica no ar E a outra Joga força Pra roda Que tá deslizando mais Pra poder sair Daquele Pra você conseguir sair Exatamente Você liga e desliga aqui Você liga e desliga aqui Ele tá desligado Você tem que apertar Ele já começa a funcionar Beleza Esse aqui Esse aqui É pro sensores Como ele tem sensor frontal e traseiro Você pode desligar Quando você for jogar a ré Vai ficar Apitando muito Apitando Você desliga ali e acabou Tá Esse aqui Esse aqui É aquilo que a gente falou É o alerta de saída de faixa Tá No seu dia a dia Talvez você não use tanto Então é bom você desativar Entendi Porque senão toda hora o volante Ele fica puxando realmente Pra dentro da pista Entendeu Então você desativa ele aqui Tá É Aqui busca a alerta Aqui é o O ar condicionado No automático No automático Tá Então você aperta aqui E aqui você liga e desliga o ar Sim No caso tá só ventilando E aqui você desliga a ventilação Exatamente Beleza Já desliga tudo Aqui é o boot do Da central Do fato falantes Isso Exatamente Pra você desliga a tela Pra não ficar 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 Tá dirigindo a noite Pra não te atrapalhar Aí você desliga direto aqui Não precisa ver Se você fica Não precisa Você já aperta aqui Já desativa Já Continua rolando a música Continua rolando GPS Tudo normal Travar e destravar as portas Parou pra abastecer Você clica aqui Já destrava tudo Aqui no caso o airbag também Tá O airbag Caso você lá Aquela função Que a gente começou lá Pra você desativar Ele vai aparecer Que tá desativado Entendeu Beleza Aqui circulação de ar Dentro do carro Isso exatamente Aqui é pra Embaçou tudo Você já aperta aqui Automaticamente Já vai desembaçar Aí o vidro pra você Show de bola Desembaçador traseiro também Esse botãozinho aqui De volume Seria pra Volume Pra central multimídia Beleza E pra desligar também Bom, então vamos As funções aí da multimídia Que é a nova multimídia da Fiat Isso, aproveitando que já tá na tela O ar condicionado hoje você visualiza ele na sua multimídia Então aqui você tem aqui a direção pra onde você quer que vai o ar No caso aqui tá pra frente O ar condicionado, mas se você quiser pode ir pra frente E pra parte de baixo do veículo Bacana E aqui você direciona também Você aumenta, abaixa a velocidade do ar E você tem a temperatura Acho que, gente Show Então assim, você mexe tudo aqui realmente Na multimídia E tem Android Auto, Apple, CarPlay e tudo sem fio, né? Sem fio, né? Você consegue espelhar o seu celular na tela E ter as funções ali como Spotify, Whatsapp, né? O Waze, Google Maps Então você também utiliza o teu celular na tela do multimídia E essa versão aqui, aquele Connect Me, né? Que é famoso agora Ele vem a parte ou ele já vem? Ele vem a parte Ele vem a parte Qual é o preço que tá saindo hoje pra pessoa ter o Connect Me? Então, pra você acoplar o Connect Me, tá na faixa de R$2,500 O que que vem no Connect Me? Então você vai ter o teu carro na palma da sua mão Vamos botar assim, né? Você consegue ver onde tá o seu carro Onde tá o seu veículo Você consegue ligar o seu carro à distância Abrir o seu carro à distância Você tem as funções também de segurança, SOS O Assistant, né? Que você também busca Pede assistência caso o carro dê algum defeito Então são várias opções Além disso, você consegue transformar o seu multimídia num celular No roteador, né? Você consegue aí adquirindo... Ele tem a internet nativa, né? Isso aí, adquirindo esse pacote Você vai rotear, né? Pra dentro do seu carro à internet Independente, né? Da onde você esteja ali, né? Através de um chip que já vem nele Você ativa esse chip e você consegue rotear a internet pra os usuários do carro É, eu ouvi falar também que ele tem aquela função Que a pessoa, por exemplo, o dono do carro Ele pode limitar o percurso que o carro vai rodar, não é isso? Sim, sim, com certeza Por exemplo, você vai parar o seu carro num alvo a jato Se pegarem o teu carro pra andar alguma coisa Você vai saber Vai chegar um alerta pra você É o chamado alerta de condução, né? Então ele vai chegar no seu celular e, ó Teu carro saiu, tá andando Na internet você paga um plano pro operador? Isso aí Tudo através do aplicativo ali que você vai contratando Quanto mês você quer e tudo mais E acho que tem um esquema também que a Fiat está fazendo É, por exemplo, acho que o McDonald's, por exemplo A pessoa hoje pode pedir um lanche pelo carro aí Que eles estão querendo estender depois pra outras empresas Também, não, várias coisas É pra você realmente... É pra te facilitar várias modalidades Pra pedir um lanche Tem também o ConectK agora também Que já vem Aqui, ó Mostra aqui, Capivara ConectK aqui, ó Que você já passa, já no carro Já passa no estacionamento, né? No estacionamento, no hospedagem, entendeu? Então você também tem essa função Que já vem no carro Acho que é um ano também Sem pagar mensalidade Só você ativar através do QR Code Você ativa ele aí e já utiliza, cara É muito bom E o GPS também? Tem GPS em quebrado, não tem? Cara, então o GPS é espetacular, tá? Esse GPS ele te avisa Posto de gasolina, né? Aviso o pardalzinho também, tá? Um exemplo, aqui a gente está na reserva, né? Então é o que ele já diz, ó Baixo nível de combustível Precisa procurar um posto de gasolina Sim, você aperta sim Ele já vai me dar todas as opções Um exemplo, vamos supor que a gente esteja Olha, tá avisando, tá vendo? Todos os postos ali, né? Vamos supor que a gente esteja em outra cidade Que a gente não conhece Outro estado e tal Não sabe nada, né? Então ele vai te dar todas as opções De posto de gasolina Dentro desse período aqui Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana, cara Além do conforto e a segurança também, né? Exatamente Então assim, é um GPS super atualizado Que você consegue Navegar para a Olaria Aí ele já vai buscar o endereço pra você Entendi Entendeu? Então assim, você Navegar para a Olaria Aí ele vai Ó, vamos ver se vai Vamos ver Acho que ele não entende muito Você poderia repetir, por favor? Vai lá Navegar para a Olaria Algum lugar em particular Em Olaria Casa do Chabudé Aí você está exagerando Então assim, é Obviamente você vai dizer Vou botar o dirigir No caso seria a Alexia, né? É como se fosse a Alexia, né? Aqui ele já deu Para você chegar lá E já te deu Dirigir Você já coloca o percurso ali E vai embora Que bacana É um tablet, né? A sensibilidade é excelente É como se você estivesse mexendo Realmente no celular E esse 10 polegado Já vem no ímpetos, né? Já vem no ímpetos Entendeu? Assim, nas outras telas De 8.5 Você tem essa opção também Mais conectando O Apple CarPlay E o Android Auto Que aí você consegue utilizar O Google O Waze O Google Maps Tem essas opções também E aqui todas as outras funções Também Configurações do carro Câmera de ré Aqui você mexe Vamos botar a câmera de ré Aqui para a galera ver Aqui vamos botar aqui Aí a câmera de ré Resolução bem bacana Bem bacana A tela inteira As outras multimídias Ela vem com menorzinha Ela vai se adaptando aqui Vai, vai Conforme você vai rodando o volante Ela gira junto Para você saber certinho onde está Aí tem os sensores aqui também Aparecendo aqui na cena Sim, sou frontal e traseiro Excelente também Então se bater Porque o cara é ruim de volante mesmo Se bater porque bobeou Porque ele também tem alerta De colisão frontal Tem também Ele freia Ele freia Ele freia o carro Ele freia mesmo Se a gente vai fazer um test drive Faz um test drive Você vai ver Pode mirar o muro Que brincadeira Não exagera Isso aí por sua conta Não Não exagera Assim, você deu uma bobeada Num trânsito Às vezes o carro parou na sua frente Ele vai frear E vai te avisar Então ele te dá mais uma chance Para você não colidir Hoje ainda está dando Para fazer essa pré-venda Consegue fazer ainda Consegue fazer Se não me engano Até dia 12 3 mil reais de entrada 3 mil Você nos procura aqui A gente faz o cadastro Para você E é 3 mil Você passa no cartão E você ganha um voucher Com o carro que você escolheu Cor, versão Sim Entendeu? Essa versão top Que a gente está fazendo aqui O ímpeto 115 mil 990 115 com a pintura Pode chegar a 116 E essa pintura Por exemplo Essa cinza aqui A pessoa paga adicional 116 mil 116 mil Tá, esse teto bicolor também Já é de série Já é de série Obrigado aí pelas informações Tá, irmão Que isso Tamo junto Boas vendas aí Curtindo bastante o canal de vocês aí Beleza Vai ter certeza Fazer um test drive agora Fica à vontade Rebendo Quer junto ou vai ficar frio? Não, eu vou ficar por aí Para vender Tem que trabalhar, né? Vamos vender, vender, vender Juntos Fica bem vendo Quando a gente se passeia Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar Então tá, beleza Um grande abraço Muito bem, povo Pajados por Carros Iniciando mais um test drive No canal XabusK Eita, nóis XabusK Juntamente com o Xabu Iniciando aí Então o test drive Deste magnífico Pulse 1.0 Turbo 2022 Xabu Fala pra gente Suas considerações iniciais Deste carrão Bom, então vamos lá As primeiras impressões, né? O carro O banco é muito confortável Abraça bem aqui Essas abas laterais Ele segura bem aqui A direção elétrica Deste carro É fantástica Ela é progressiva, né? Quando você tá manobrando O carro Com ele parado Ela é levíssima Você vai ganhando velocidade Ela vai ficando mais firme Esse painel digital aqui É muito bacana Esse você consegue pegar aí, ó Tá vendo? Ele vai Mudando aqui É um grafismo bem bacana A tecnologia é muito maneira O GPS integrado aí também É muito bom Essa multimídia é sensacional O barulho interno aqui A gente É... Tratamento acústico muito bom Eu não escuto quase nada De barulho externo Aqui pra dentro da cabine O motor também Você quase não escuta É um motor 3 cilindros A gente geralmente vibra Um pouco mais Do que o 4 cilindros Mas o trabalho Da filha da engenharia Não deixa essa vibração passar Pra dentro do carro A gente não sente Então Assim As primeiras impressões São muito boas Sobre esse carro Lembrando aqui Que os primeiros motores 1.0 Eram o que? 56 56 cavalos 60 cavalos Né? E hoje a gente vê aqui Esse carro Ele tem um câmbio CVT De 7 velocidades Aizinda Que é o mesmo câmbio Que vai no Yaris Da Toyota Né? Um câmbio muito confiável Vamos dar uma aceleradinha Nele aqui Ele não tá no modo esporte ainda Tá? E você já vê Que é um carro bem esperto Né? Você vê que a relação dele Peso potência É muito boa É um motor novo Né cara Que veio primeiro E eu acredito Que vai passar Pra vários modelos Depois da Da Fiat Né? Acredito que o Cronos Depois vai pegar esse motor Talvez o próprio Argo Futuramente Enfim Outro sistema muito bacana Que tem nesse carro Jabudé É o sistema de comutação Dos faróis Uma tecnologia Nova Que tem nos carros Da Jeep Que agora veio Pra esse carro Da Fiat Que você tá andando Por exemplo Numa estrada E Um farol alto Vem um outro carro Na outra direção Ele já baixa automaticamente O farol Sem você precisar trocar E isso traz também Um conforto Pra dirigir Muito grande também E segurança né? Com certeza Lembrando que esse carro Ele tem O alerta de frenagem né? Você Chegar muito Ele vai Ele apita né? Ó Viu? Você vê que funciona mesmo? Né? Além de apitar Ele freia Se você não frear Fique com medo De não funcionar Você acelerou Eu falei Ah garoto Ele é um carro Bem esperto cara Eu tô aqui Acelerando ele aqui Não botei no modo esporte Ele já tem uma Uma retomada Bem interessante Então é um carro Que no dia a dia É gostoso de guiar Aqui a gente tem Essas aletas aqui Que você pode fazer As trocas De marcha manual Embora é um câmbio CVT Mas tem sete marchas virtuais Que hoje em dia As pessoas querem né? Querem ter uma boa Central multimídia Querem ter um bom GPS Então assim Todas as coisas Que hoje em dia Os carros estão virando Na verdade um Celular com rodas né? Já tem carro hoje Igual os carros da Tesla Que andam sozinhos Você não precisa nem dirigir Embora eu nesse caso Eu prefiro dirigir Porque eu ainda sou das antigas Ainda né? Ainda gosto de dirigir Mas é maneiro ter essa tecnologia Também né? Porque traz segurança né? Todas essas tecnologias De frenagem De auxílio A se manter na fase São tecnologias Que te ajudam no dia a dia Para evitar um acidente A gente fez né? No caso O review do Nivus né? Que são dois carrões O Nivus e o Pulse São os dois concorrentes direto Tipo em relação a preço né? Muita gente Às vezes fala Ah mas o Nivus Não é um Um SUV É um crossover Tá? A gente entende né? O Nivus é um pouco mais baixo Em relação ao solo O No caso eu acho O Pulse já pegou Essa onda mais Mais de SUV mesmo Essa né? Então cada carro Tem a sua A sua particularidade né? Mas são dois carrões São dois concorrentes Que vão brigar bruto aí Você vê que o Pulse Nesse primeiro mês Já bateu recorde de venda E o Nivus também É um campeão de venda Então vai ser uma briga Bonita de se ver né? Quem ganha com isso É o consumidor Quem ganha com isso É a gente né? Com mais mimos Mais tecnologia Com preço melhor O Pulse veio com preço Bem atraente né? O de entrada manual 79.900 Esse aqui Que é a versão mais completa 115.900 Também é um bom preço É lógico que tá caro Porque tudo quanto é carro Hoje em dia tá muito caro Os preços subiram muito Mas dentro dessa doideira aí Ainda é um bom preço De lançamento Verdade Pra você que Esteja interessado Ou de repente Fique naquela curiosidade De um empate né? Entre Pulse vs Nivus Temos aqui no canal Xabuscar O vídeo anterior Você acessa lá O Youtube No canal Xabuscar E temos um vídeo Bacana Super legal Dessa batalha né? Nivus vs Pulse Que ficou muito legal o vídeo E tá tendo uma aceitação Muito bacana também O próprio canal né? Xabuscar A gente tem as divergências O Xabu Por exemplo Compraria o Pulse Você compraria o livro Eu e o Xabudé Compraria o livro Exatamente Então são preferências De cada um Exatamente Porque são dois carrões Cada um Tem uns pontos fortes E pontos fracos né? Embora como são lançamentos O Pulse também tá lançando agora A gente ainda não tem muita ideia Quais vão ser os pontos fracos do Pulse A princípio é um carro Muito bem feito Plataforma nova né? Motor novo Câmbio novo Enfim Um projeto Embora muita gente fala Que é um argo Né? Um argo Bombado E tudo mais Um argo De salto né? Mas é É muita De argo A única coisa que tem É a folha de porta O resto A Fiat mudou tudo Né? Bom Vamos aqui pro nosso teste Antigo de ladeira acima Ladeira abaixo Eu faço ladeira Ladeira acima E você faz ladeira abaixo? Verdade Famoso teste Drive Ladeira acima Apenas o canal Chapos Car tem esse teste Traz Traz essa ideia pra você Ninguém vai trazer esse teste pra você Então vamos lá galera Desliguei aqui o ar condicionado Vou botar no modo esporte Ele tem o modo esporte Se aciona pelo volante O painel já ficou vermelhinho ali Vamos ver aqui se não vem carro nenhum Veio um carro ali agora Vamos esperar o carro passar Um, dois, três Foi Dizei, acelerei Bora garoto Vai pulse Vai pulse Olha O bichinho é nervoso Ó Oitenta Noventa Sai Aê garoto Aê Carro é tecnológico Enquanto nós fizemos Será que nós fizemos Nessa teste Drive Era assim Ladeira acima E legal Você joga aqui pra faixa Ele puxa o volante Aqui 14 segundos Será? Rapaz Eu vou chutar Aí Uns 15 segundos Mistério Você vê Rapaz Eu chego perto da faixa Ele fica jogando o volante Claro É muito interessante Vai que você dividir Você vai Esquivar aqui Pra ver se dá pra cima Ó Quer ver Ó Virou Eu não tô mexendo Ele tá fazendo a curva Eu não tô Ó Ele apida pra eu botar a mão no volante Entendeu? Se fica com a mão no volante É fiz também Vou soltar de novo Vou soltar Ele vai fazer a curva Ó Sozinho ele fez a curva Que bacana É muito interessante E avisa que você tá com a mão fora do volante É porque senão né Você pode dormir aqui Zero a 100 Ladeira abaixo Ah garoto Acelera pulse Eita nós 60 70 80 90 Aê E aí garoto Deram a 100 Ladeira abaixo Vamos embora Então gente Agradecendo a todos aí E fazendo aquela pergunta trivial Já pudesse comprar esse carro Jamais comprar esse carro Porque não tem um custão fraco Então vamos ficando por aqui Vamos terminar esse vídeo rápido Que a bateria do celular está acabando Mas agradecendo a todos aí Agradecendo a Autoanel Por essa oportunidade Parabéns pelo carrão aí Fiat Pulse aprovado Nota Qual nota Por esse carro Nota de zero a 10 100 Nota 100 Beleza Então nota 100 E nota 10 Aqui do Xabu E precisar de qualquer coisa Gente É só procurar ali O Léo O Tarciso Vou deixar a descrição Aqui no vídeo Pra vocês saberem mais Sobre esse carrão Tamo junto Entre no canal Curte, compartilhe Toca o sininho Isso aí Isso aí gente Então vamos ficando por aqui E olha quem está na frente Olha aí o concorrente Nibus Ah moleque Terminamos em grande estilo Encerrando em grande estilo Ah E os diversos Nibus Olha ele aí Agora vamos disputar Aqui na estrada Com ele aqui Vê quem vai ser o campeão Ficando por aqui Então mais um vídeo Do canal Xabuscar Xabu Qual o próximo vídeo do canal? Não faço a mínima ideia Também não faço a mínima ideia Mas no canal Xabuscar Segue um super carrão pra você Vamos que vamos Valeu gente Obrigado É povo apaixonado por carros Tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau